O Amazonas é o estado do país com o maior número de casos novos de tuberculose. Isso tem preocupado as autoridades. O assunto foi discutido em um encontro na Assembleia Legislativa. Dona Maria ficou desesperada quando foi diagnosticada com a doença. A médica falou assim, a senhora já está com quantos dias com essa tosse? Eu falei, eu estou com mais de três dias, doutora. Toda vez que eu vou tossir, me dói o peito. E me sai uma secreção com sangue, né? Ela disse isso, acho que a senhora está com tuberculose. Hoje ela está na fase final do tratamento e já se sente bem melhor. A doutora daqui passou um remédio para mim, que é para me ganhar peso, uma vitamina. Porque eu estava muito magra, me sentindo muito fraca. Muito fraquinha, mas agora eu estou me sentindo melhor. A tuberculose é contagiosa e pode ser transmitida pela tosse, espirro ou fala. Ela é causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também se manifesta em outros órgãos do corpo, que é a chamada tuberculose extrapulmonar. Foi o caso da Mônica. Ela começou a sentir nódulos no pescoço e procurou um médico. No hospital, 28 de agosto, eu tive uma consulta com o diretor de lá. E aí ele me passou uma biópsia e aí eu fiz essa biópsia e aí eu descobri a tuberculose. O que muita gente ainda não sabe é que a tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito. Aqui nesta clínica, no centro de Manaus, são medicados por dia cerca de 50 pacientes. E o risco de transmissão pelo ar é grande. Por isso, as enfermeiras recomendam o uso dessa máscara como proteção. O tratamento pode durar de seis meses a um ano e está disponível em qualquer unidade básica de saúde. O problema é que muitos pacientes já apresentam melhorias nos primeiros meses e deixam a medicação de lado. E geralmente, se não tiver, digamos, um acompanhamento mais definido, essas pessoas, elas se acham curadas e na realidade não estão, abandonam esses tratamentos e, consequentemente, ela pode voltar a aflorar todo o processo de tuberculose. Hoje, durante o simpósio de tuberculose HIV realizado na Assembleia Legislativa, foram divulgados os números de casos da doença no Estado. O Amazonas registrou de janeiro deste ano até o início de outubro cerca de 2.200 casos. Em 2016, foram 2.800. O número de casos tem se mantido entre 2.600 a 2.800 por ano. Não se pode dizer que é controle, não está sob controle. Há um número muito alto de casos, mas nós precisamos descobrir os casos, sim, para tratar corretamente e curar. O evento é também uma oportunidade de troca de conhecimentos sobre a doença que deu ao Amazonas o primeiro lugar no ranking dos estados com mais casos novos de tuberculose. É um problema social e é assim que nós queremos enfrentar, envolvendo todos os órgãos de saúde, os órgãos de ação social, os órgãos federais, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, para que a gente possa, no menor tempo possível, tirar o Estado do Amazonas dessa condição de ser o primeiro Estado no ranking de casos de tuberculose no Brasil. Panfletos informativos também foram distribuídos. Este aqui fala sobre o teste rápido, feito em nove clínicas aqui da capital e uma em Tabatinga, no interior. Os resultados saem em menos de duas horas. A Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, vai abrir concurso público para 8 mil vagas ano que vem. O edital deve ser lançado em fevereiro de 2018 e a prova deve ser realizada no dia 8 de julho. Das 8 mil vagas disponíveis, 4 mil apenas para professores no interior do Estado, 3 mil para professores na capital e mil para cargos técnicos. A recomendação, tanto do Conselho Nacional de Educação quanto do Ministério Público, é que a gente possa efetivar os professores e diminuir ou até erradicar a figura do professor temporário. Então, potencialmente, esses professores temporários terão a oportunidade de ter uma carreira dentro da Secretaria de Educação. A SEDUC também informou que os concursados em 2014, que ficaram na lista de espera, vão precisar fazer novamente a prova, porque o prazo expirou. Além do concurso público, a Secretaria de Estado de Educação também anunciou que vai regulamentar o afastamento remunerado de cerca de 200 professores que pretendem fazer o mestrado e o doutorado. O que a gente está querendo é dar agilidade, criando uma comissão que ela possa rapidamente liberar, dentro dos critérios, os professores que forem cursar estrito-senso, mestrado e doutorado, e possa continuar recebendo o seu salário, investindo na sua carreira, na sua formação. A SEDUC também anunciou que vai antecipar o pagamento da última parcela do Fundeb para o fim do mês. Daqui a pouco, mais de 700 eleitores terão de fazer novamente o cadastro biométrico, devido a falhas no TRE. E ainda a campanha facilita pagamento de contas atrasadas, sem juros na capital, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto